Música Fala, fala galera! Beleza? Salve! Começando mais um vídeo Hoje estou aqui no Jetta E galera, eu estou tendo um pequeno BOzinho aqui no carro Já pesquisei no grupo do Jetta Em alguns vídeos no Youtube, né? E quando você vai ligar o carro Acione a partida Observem Erro Controle de estabilidade ESC Acende a luz do ABS E a luz do controle de tração Também acende a luz do... Deixa eu dar uma aproximada aqui As outras vão apagar, né? Mas essa aqui em específico do volante Ela fica acesa também Então são três Logo mais Acende uma outra em seguida aqui de aviso de luz Esse é do farol Porque os faróis do Jetta Ele é... Às vezes apaga, tá vendo pessoal? Mas é você andar com o carro Vai ficar as quatro As quatro Luzes acesas ABS Controle de estabilidade Luz do volante E também a luz Uma luz que indica que o farol Como ele é Direcional Então ele também Fica esse erro aí Então o que seria, galera? Eu pesquisei E parece que é um sensor do ABS Então eu vou estar levando o carro Para passar o scanner, né? Já tem que fazer a troca de óleo E vamos ver quanto que fica Para estar trocando na... Na autorizada Na Vox É... E caso for muito caro Tentaremos em... Vou tentar em... Em outro lugar Em alguma outra oficina especializada E se caso Também fique muito caro Aí eu vou estar comprando No Mercado Livre E estarei eu mesmo Instalando esse sensor Então é isso, galera Acompanhem Vou dar a partida aqui Para vocês verem Tá vendo? As duas estão ali Por hora É... As outras duas estão apagadas Mas É você andar com o carro Elas vão acender Isso é fato Então Acompanhem aí, galera Voltando aí Bom Infelizmente Na Vox Ficou um pouco salgado Identificaram o erro Era um sensorzinho Traseiro Do lado Esquerdo Que Tá com defeito Tá queimado E aí Para estar Para estar fazendo a substituição Vai ficar um pouco caro Então eu optei Por estar levando Em uma outra oficina Que uma amiga Acabou Me Indicando Mas também O valor lá Não está muito acessível Então Pesquisei alguns vídeos No YouTube E parece que é fácil De fazer a substituição Então eu acabei Comprando no Mercado Livre Os sensores do Jetta Dá certo Tanto para o Golf Como o Passat Audi A3 Q3 E toda essa linha Vague Beleza, galera Vou Tá abrindo a caixinha aqui Na verdade Já tá até Comberta Vem 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 De nada Aqui Fica fazendo Aparecer Aquelas Luzes Lá Então agora Eu vou Tá fazendo A substituição Vou levar Num lugar É Pra tá Erguendo Vou colocar Um jacaré Lá Pra fazer Com mais Segurança Dá pra fazer Em casa Mas Tem um pouco De receio Vai que O macaco Escapa O carro Cai em cima Pronto Já era o menino Aqui Então Acompanha Aí o vídeo Vou procurar Um lugar Aqui na cidade Pra tá Fazendo A Troca No caso Eu mesmo Vou tá Fazendo É isso aí Galera Fala aí Galera A câmera Grande Deu pau Na bateria Descarregou Então Tô gravando Com a câmera Do celular Bom Galera Já tirei A roda Já chegou Aqui O produto Aqui Tá aqui O sensorzinho Na descrição Na descrição Do produto Já tinha lá Falando qual Que era O sensor Certo Pra você Trocar Tem todo Um código Lá Eu vou Colocar Aqui Pra vocês O link E é bem Fácil De ver Vai ser Meio ruim De focar Aqui Bem ruim Mesmo Mas vai ter Uma numeração Aqui E aí você Vê Qual Que você Tá Precisando Depois Que você Passa O sensor Agora eu vou Trocar Ele fica Bem aqui Trás E se você Não tirar A roda Vai ser Meio difícil De você Conseguir Trocar Ele A chave Que eu Vou usar É essa Daqui Acho que É o número Seis Ou cinco Chave Allen Isso aqui Eu vou usar Pra tirar Um tipo De um Clipe Que gruda Ele ali Já já Eu volto Na sequência Aí galera Na sequência Já tirei Esse plug Esse chicote Ele fica Conectado Aqui no sensor Esse é o antigo Esse é o novo Aqui tá o parafusinho Essa medida Aqui Eu não sei Qual é que é Mas deve ser Cinco Ou seis Aí agora Eu vou fazer A substituição Pelo sensor Novo Notem Que os dois São basicamente O mesmo Vamos lá Fala aí galera Beleza Aí ó Getão Sem luz Nenhuma Troquei Economizei Um puta De um dinheiro Galera Vocês não fazem Ideia Fiz eu mesmo Depois vou deixar O lugar Ali que eles Me ajudaram O trânsito Lá na frente Já E É isso galera Tem coisas Que É bom Fazer Pescina autorizada Tem coisas Que sim É melhor Fazer lá Do que em outras Oficinas Lá eu tenho Total confiança Mas é que dessa vez Ficou um pouco Mais caro E como A gente sempre Tem o Youtube A nosso favor Eu resolvi Encarar essa daí E ó Mais uma vez É O Youtube Conseguiu me ajudar Aqui Porque Galera Foi um Serviço Relativamente Fácil Depois eu vou Passar mais alguns detalhes Sobre isso E tudo mais Mas ó Tô felizão mesmo Cara Graças a Deus Deu tudo certo Tô mal feliz Porque economizei Um dinheiro E é isso aí galera Espero que a dica Tenha ajudado Eu vou deixar links Aqui de vídeos Que eu consegui Buscar essas fontes No grupo Do Jetta Também Foi muito útil Pois Lá eu consegui ver Que não era uma coisa Assim do outro mundo Porque pô Aparece quatro luzes Acesas aqui no seu painel Uma de controle de tração Uma de ABS Quer dizer Uma de controle de estabilidade Uma de ABS Outra de lâmpada De não sei das quantas Mas uma do volante Você já pensa Pô Fudeu né Quebrei o carro Mas não galera Um sensorzinho de nada ali Faz todo esse caos aqui E o carro Normal É Tava normal Com essas luzes acesas aí O que eu vou relatar De diferente Foi que o volante Ficou mais duro Porque ele é aquela Direção progressiva Quanto mais você acelera Mais firme ela fica E então Eu perdi um pouco Do conforto na baixa Porque Mesmo andando de boa O volante ainda Estava duro Mas enfim Aí outra coisa Que eu notei Em alta velocidade Também acima de 140 O carro ficava vibrando Um pouco Talvez pelo caso Do controle de estabilidade Enfim Mas agora Nossa Cara Olha só a alegria Estava com saudade Desse painelzão aqui Sem nenhuma luz acesa Ah galera E é isso aí Bora lá Deixe seu like Inscreva-se no canal Se a dica foi útil Compartilhe com seus amigos Vou colocar no grupo do Jetta Porque também Caramba Os caras me salvaram E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vambora aí Que eu estou atrasado Para o serviço Falou